Você e Seu Corpo Oferecimento Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes E o tema do quadro Você e Seu Corpo de hoje é envelhecimento da pele. Acompanhe! No quadro Você e Seu Corpo de hoje, vamos falar a respeito da escala de medição para o envelhecimento. Para isso, vamos entrevistar o Dr. Fabiano Magacho. Nós sabemos que nem sempre a nossa idade, na carteira de identidade, confere com o nosso aspecto físico. Por isso que hoje nós estamos aqui entrevistando o Dr. Fabiano. Doutor, eu quero saber como que é essa escala de medição para avaliar o grau de envelhecimento de cada pessoa. A gente está propondo nesse Congresso Mundial de Medicina Estética uma nova forma de classificar o envelhecimento. O que você falou, nem sempre o envelhecimento acaba acompanhando o que é esperado para a idade. Duas novidades que eu acho que são as mais importantes dessa nova escala. Primeiro que ela é feita pelo próprio paciente. A própria pessoa pode fazer em casa e ela se avaliar e ver o quanto que aquilo dali está... Quanto é a pele dela está adequada, como você falou, a identidade. E aí, como é que a gente vai avaliar? Como é que você pode orientar, por exemplo, uma pessoa em casa? Bom, existe um questionáriozinho de 10 perguntas onde ela vai tentar ver o envelhecimento da face dela por diversas características, como flacidez de pálpebra, que a dinha da ponta do nariz, o lábio que acaba invertendo, ficando menorzinho. Enfim, tem várias características da pele, manchas, que vão mostrar, que vão determinar o grau de envelhecimento dela. E aí, isso vai pesar em relação à idade dela e uma segunda parte nós temos um questionário onde isso vai avaliar, onde essa escala vai avaliar o impacto sobre a qualidade de vida da pessoa que está fazendo o teste. Isso também é levado em conta? É, isso é levado em conta. Que é a grande, eu acho, a grande inovação dessa escala. Que não só a gente vai ver se a pessoa está com um envelhecimento não compatível com a idade dela, mas, principalmente, o quanto que aquilo está incomodando a qualidade de vida. Quais são as novas propostas agora de tratamentos não invasivos para recuperação desse tipo de pele? Bom, uma das coisas que mais está se falando no congresso agora é justamente a sustentação de pele com fios, né? Um desses sinais de envelhecimento que nós estávamos falando é justamente a flacidez e a queda da musculatura da face, da gordura da face, onde é como se a face meio que desabasse um pouco, né? O rosto desabasse um pouco. E hoje a gente já consegue fazer um reposicionamento dessas estruturas que vão caindo e somente com suturas com fio. É como se a gente pegasse e prendesse várias estruturas da face com um fiozinho, ou seja, sem corte, né? Só com um furinho de agulha e com o paciente voltando para trabalhar até no dia seguinte mesmo e consegue-se um reposicionamento bem interessante. E a questão dos lasers, das luzes, como está para a recuperação da qualidade da pele em si? É, uma vez sustentadas essas estruturas, aí a gente tem que cuidar também da parte do que está por cima, né? Não adianta puxar se a pele está amassada. Então, no último ano a gente teve um desenvolvimento muito grande dos lasers e das luzes, luzes em ter expulsada. E os lasers, a grande novidade, né? Que vem sendo desenvolvida e se solidificando mesmo no último ano são os lasers que chamam lasers fracionados. Em vez dele lesar toda a pele, machucar toda a pele, ele vai fazer só em determinados pontos. E esses determinados pontos facilitam a cicatrização. Então você tem um procedimento que vai cicatrizar mais rápido, com menos riscos e com resultado, às vezes, até superior ao resultado que se tinha antes. Doutor, então, hoje em dia, tem tratamento e só não vai ficar feliz com a sua carteira de identidade? Quem não quer, não é mesmo? É, hoje a gente consegue fazer muita coisa de forma simples, de forma muito segura, principalmente. E, principalmente, adaptada à nossa realidade de profissional hoje, que ninguém pode se afastar do trabalho, ninguém pode deixar, perder uma, duas semanas de trabalho por causa de um procedimento estético. Muito obrigada pela sua participação no programa Fisioforma e nós voltamos com mais novidades para vocês.